O fã que viciou, mané. Falou, Cadu. Boa noite, parceiro. Vou pegar as bolsas de placa de todo mundo. Uau, filha da puta, eu não apertei pra abrir. E oi, gente. Dia 4, mês que vem, hein. Stream de RPG. Fiquem de olho. Vai ser legal pro caralho. O objetivo principal é matar todo mundo. Ah, mano, tá droppando o frame de... Ah, vai tomar no cu, velho. Derrubado, derrubado. Esse tá derrubado. Boníssimo, manito. Tá vindo do meio do mercado agora? Tô vendo ali, eu acho. Nossa. Bangaram? Fui ó, fui ó. Eu lancei o decoinho onde tu tá. Que boa ideia. Que cara legal, velho. Tô lá, Gates, hein. Tô lá, Gates. Preparando uma Claymore. É minha. Tem cara nos caixas, tem cara nos caixas. Tô treitando, tô treitando, inclusive. Esquece. Dois despedes. Tá flechado, tá flechado. Tentei um. Tá pingado. Ah, tá aqui comigo! Tentei outro. Me dá flaca, menino. Me dá flaca, pelo amor de Deus. Ninguém me dá flaca. Drizzy, vou na frente sem coisa. Ali ainda. Finalizado, finalizado. Squad eliminado. Acabou? Não, tem mais ainda. Não quero fazer no último com a matéria, não. Moleque, é muito lag. É muito lag. Placa, placa. Alguém? Não, tô saindo na reserva. Tô saindo, tô saindo, tô saindo. Vamos lá pro fundo subir aquela escadinha lá. Aqueles armários, sempre que tem plaquinha. Mas foi no meio. Foi no meio do mercado. Ah, foi uma... Minha Claymore. Alguém. Lá na... Na direita. Tem placa aqui, tem placa aqui. Tô com duas placas. Drizzy. Vindo com o Drizzy. Vem pra mim, vem pra mim. Tô indo na câmera. Tá comigo, tá comigo. Eu tô sem placa. Entrou aqui embaixo. Segura. Tem mais um. 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 Tem mais um aqui em cima. Quebrei. Derrubei, derrubei. Derrubei esse. Tá aqui no... Tem um aqui. Tem mais um. Tem mais um aqui. O outro não acima o corpo aqui. Finalizei. Pedro, dá covers. Consegue? Por que o cara finaliza daí? É, três placas aqui. Três placas no chão aqui, ó. Quem precisa? Nossa, eu tô muito lagado, velho. Pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Pega aqui, fã. Três. Vou lá comprar o Drizzy. Eu tô no... Eu tô no gularte. Vamo chugueras, vamo chugueras. Vamo lutear aqui atrás. Vamo lutear aqui atrás. Vamo lutear o fundo. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Já prepara a caixa. O Drizzy já volta com a caixinha esperando ele. Moleque, eu fiz milagre nesse mercado. Nossa senhora. Pô, eu tô sentindo mais firmeza na... Na penogenta, mano. Eu adoro a penogenta. É muito boa, né? Esse início é uma boa. É, meu início sim. 50 bala, não é a hipfire. Os caras tudo com arma merda, você com 50 bala não é hipfire? Ah, ah, vocês não querem dar uma olhadinha, você tem cara em cima lá? Eu tô pegando nada no radar, Funk. Tá. Funk, vamo lá em cima pegar dinheiro então? Lá no terraço? Ah, eu perdi, perdi. Tchad, pra quem não tá sabendo, dia 4 No canal Formação Fireball E também aqui no meu Facebook Vamos jogar RPG, uma campanha narrada pelo Pedroca Mestre Pedroca Do Formação Fireball Vai ser D&D 5ª edição No cenário Skyfall Que é o cenário que foi financiado Coletivamente e feito pelo Mestre Pedroca É um cenário foda Já tem uma campanha se vocês quiserem ir lá assistir Muito legal, depois procura Formação Fireball E no dia 4 a gente começa a campanha aqui Vou criar meu personagem Pra quem nunca jogou RPG de mesa Vai ser insano, eu garanto que vocês vão gostar muito É muito legal, é muito legal É um bagulho que marcou muito minha infância Então tô felizão que vai rolar isso aí Certo? Dia 4 E aí eu vou ver como que eu vou transformar isso ainda em conteúdo Pro YouTube, tá ligado? Mas não percam a live que é o mais legal Ai que delícia, não aberto? Não aberto? Vai, começa, começa Arregaça, arregaça, arregaça Vai, 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 nem pensa Nossa, mãe do céu Dois já Tem um deitado, tem um deitado Tem um deitado escondido Tem um deitado escondido No meio dos dois caídos Tem um Ah, lag! Ah, onde esse lag, velho? Tô impossível, guys Bom, eu finalizei um Então, os outros Pega essa birosca Mano, tá aí jogava pra mim Que merda, velho Tem um satúrxio aqui Ah, tem uma bolsa aqui É, mano, oficialmente Essa Kimbo é retardada, velho Precisa de um nerf urgente Deus do céu Ó, tem Tem um lasco aqui Cala, além de mim Bah, a galera tá massa Vai tá a Ju Poison Vai tá o roxo Vai tá... Vai tá a Treva E vai tá o Nono, guys Vai ser legal Vai ser legal pra caralho Vai ser legal pra caralho Nono no faxo, guys Vai jogar com nós Vai ser nice, vai ser nice Vamos aí? E eu subi pra puxar Eu subi no telhado Puxei a sniper Tem três lá Do meu lado já Vamos simbora Pegar a bandeira Pro funk ficar feliz Yes, vamos ali, ó Tem uma aqui E ó, tem cara fazendo A missão da bandeira lá Marcado A partida vai rolando E minha perda de pacote Vai diminuindo, ó Tá em 7%, 5% Quanto mais eu passando Mais vai parando De perder o pacote 4, 3, 2, 10 11, 12, 14 Mais miséria tem Mais urubu ameaça Ih, não tá vindo nada Achei que a gente tá fazendo A gente tá fazendo A gente tá fazendo A gente tá fazendo Siga pro local marcado E assegure a área Ó, tem cara fazendo Missão de bandeira ali também Tomei, tomei Tomei tiro nas costas Tá, tá tirando foto Embaixo do nosso prédio Pingada Ó, vomitado Dois, dois, pingado O da esquerda perdeu o Schilder E eu também Tá tirando foto ainda Tomou Tá atrás daquela pedra ali Correu um pra direita Um pra direita Foda-se Foda-se Tomando, tomando, tomando Tomando, tomando, tomando Aberto Ai, 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 ai Foda-se Chegou outro squad Ah, até jogava pra mim mesmo Foda-se Tem gente Tem mercado Mano, gás Deu badum aqui Quebrei o Schilder Tem, tem Ali Finalizei Boa Mais alguém? Mano Acho que tem alguém no meio da rua Ali, peguei Peguei o Schilder Marquei, marquei Com jogo, com jogo Tem dois Vamos que abrir porta Deitei Deitei ali Vamos ali, vamos ali Ping laranja Deitei, acabou, acabou, acabou Pô, louco Pô, mané Giovanni tem que contar a história do Chocopão Chegando primeiro Foda-se comendo Mas ela não conta Acho que ela não quer contar não, mané Acho que ela tá tímida Eu vi um sospinho ali, velho Seguinte, seguinte Chega aqui Chega aqui com ela Ok, vamos Vamos fazer agora aqui Bora Eu dirijo Vamos, né Pra caixa? Pega o Patife Me busca, me busca Eu vim comprar plaquinhas Vem lá Cadê você? Cadê você, Scooby? Olha o Lão Coelho não aberta lá Na esquerda Fica a linha reta pra ele E a gente batida Não vejo, não vejo, não vejo A gente vai dar de frente com ele agora Daqui na esquerda Eu salto Nossa, eu não vou ficar no carro Do cara perto não Ele tava aqui no campo aberto Boa, estabilizou a conexão Demorou duas horas, mas estabilizou Tô pegando um radar Tá aqui dentro da sua casa Qual caso? Em cima Telhado, telhado, telhado Não, pulou Pulou Tá naquela outra casinha agora Correu pra frente Fugiu Tá ali em cima Pinguei Tomou shield Meu Deus Coitado, velho Foi fugindo na nossa direção, mano Isso, o reizinho do lado Bora, bora, bora Cuidado, hein Pode ter squad Tá na frente Tô pegando um só no radar Tá correndo lá na frente Tem outro na frente dele Ó, fora, 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 fora Deitei um, deitei outro Tem outro Tem outro Tá aqui comigo, marcado Me levanta, me levanta Cadê ele? Cadê ele? Tem um em cima Tem um em cima Tô esperando, tô esperando Levanta, levanta Outro squad, outro squad Outro squad, outro squad Por fora Minha arma ficou no chão Ah, já, esse lag, velho As vacas não entram Tá na porta Tão cercando a gente Tentei outro Vamos nessa Dá cover, dá cover Driz Tô dando pela frente Tô dando pela frente Você viu a porta do meu amigo Aqui, aqui, aqui Vem por trás, vem por trás No telhado, no telhado Foi, que é o Fedeno? Em cima, tá mais alhado? Não, é outro squad Se tiver mais um em cima É outro squad Pinguei Cai de novo Pinguei, cai Tô chegando Peraí, vem, vem Peguei Tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Era teu passo Deitei um no telhado Finalizei Tá safe aí? Ah, era o último do squad Não era? Não, não, não Eu tive que finalizar Eu tive que finalizar Eu preciso de placa, guys Eu tava pegando aqui Eu tô com cinco Dá pra mim Dá pra mim Dá pra aqui Vai aqui Ah, se bem eu Peguei um cara aqui em cima Brindado Nossa, veio todo mundo Nesse maluco Cara, eu recei Eu recei vocês Umas três vezes seguidas Nossa, foi Nossa, o Frank Salvou muito Tem mais flagrante que eu tenho Eu vou nessa loja Eu sei que ela é ruim Vou só soltar um Vai lá, vai lá, vai lá Tá muito lagged pra mim Mano, tá foda Soltei Ó, tem um reizinho aqui Tem um cara atrás de nós, hein Comprei um EV e soltei Ele tá no galpão Ele tá no prédio Ô, tem sobrinha aí pra eu pegar auto-revive? Alguém? De dinheiro? Tem, tem Pega Joguei com a gente Valeu Valeu Da fábrica, né? Nossa Ele tá tentando desmaiar Vou lançar um segredo Vou lá levantar o Pedro Alguém segura aí Vai lá, vai lá, vai lá Calma aí, Frank Deixa eu mexer contigo Vamos pela porta aqui, Frank Espera aí, espera aí Bom, vocês sabem Ele já saiu, já saiu Bora, bora, bora Deita Chegaram, Pedrinho Aqui depois ele se muda Vai pegar o caminhão Ah, que corno, velho Cuidado que mais gente vem atrás Ele foi pro meio do campo Ele não pegou o caminhão Caralho, o que esse cara tá fazendo, mano? Ó lá, tá lá Boa, acabou Puxa o EV Ó, mais um reizinho Apareceu ali, ó Mano, que masoquismo é esse? O cara não pegou o caminhão, velho Que bom Ele tá lá naquela cabaninha É, os caras sozinhos Pegando o contrário Pra até rever os amigos É o last shot dos caras Tá vendo? Tá vendo ali? Dei cá no peito só Ó, tô tomando, tô tomando Do colega dele Tem um colega dele no aberto Tem um colega dele no aberto Feito do colega Quebrou o shield Ih, você consegue até atropelar esses caras, hein, mano Foi na casa Tá na casa Mano, mais gente vai em cima desse cara, hein Fica ligeiro Aqui tem o Pedro No azul Vai lá Zul tá O EV Todo mundo pra zona segura agora Tá vendo? Ó, ele correndo ali, ó Tá muito na merda Sem colete isso aí, hein Mais um deu o balo Finalizamos sem zentrar aqui Tô tomando, tô tomando Da casa, da casa Tem muito na vida dele Cara, ele não morreu, velho Não tem com ver, não Tá na casa Tá na água Ó, aquele ali tá deitado, hein Tá tentando chegar no amigo Finalizei só pra, né Uhum Mano, eu preciso de munição de assalto Tu tem, Pedro? Tem, peraí Quebrei o shield dele É o que tá em cima? É, é o que tá em cima Tá sem shield Mira lá, mira lá, mira lá, mira lá Finalizado Bandeira é o caralho Bandeira é o caralho Bandeira é o caralho Vamos naquela última Vamos naquela loja ali Bandeira Bom Contrato ruim Vamos naquela Vamos naquela última loja ali Ah, não, toma aqui na frente Eu quero ir nessa loja Ah, tá, vamos nessa Toma na frente, toma na frente o melhor Tem uma atrás? Ah, a frente Bom DG5 Mais pro meio da C Nem tem mais bandeira mesmo Só uma olhada de terral pra trás Só pra ver, né Não sobrou nenhum Nenhum bolo dando mole Só os bobos Mano, você não dá pra comprar o EV, hein Eu vou dropar o dinheiro aqui, ó Comprei, hein Vou dropar o resto do dinheiro aqui, ó 3,600 Eu vou lançar o EV Tem um no chão aqui, inclusive Alguém precisar mais de um, então Então não compra não Tem um no chão, não compra não Ué, tem um no chão? Ué Aqui, ó, pega aí, então, pega aí Não deixa pra trás não Eu já tenho Eu também tô Solta, solta um e pega aí Compa Ah, solta, solta pra aí Vamos embora Aqui, ó, aqui, ó Foda-se Eita, olha aqui, ó Do nosso lado, aqui, ó E tem uns na lojinha Dá pra pegar esse e ruxar uns na lojinha, hein, mano Hum, quase acertei Entrou no negativo Eita, pedra Pega esse puto Porque já acabou É porque o outro tava acabando É porque o primeiro EV já tava acabando Vou na lojinha ali em cima Deitei esse aqui, finalizei Tava solo Vou pegar os a lojinha ali em cima Tem cara não, tem cara não Tem três caras na sua lojinha Era dois, era dois no radar Eu subi no monte, eu subi no monte Tem cara no coisa ali, tá me vendo No prédio, tá marcado Obrigado Bora, bora, bora São dois, deitei um, deitei um Eu não tenho, eu tenho Mas tá espaço aérea lotado Por algum motivo Deve ter passado, deve ter acabado Deve ter acabado agora, espaço aérea Eu vou me matar, eu vou me matar Ele pulou, ele pulou, ele pulou Pra direita, pra direita Pro lado do Drizzy Sim Deitei um, deitei um Mano, tem um de paraquedas caindo ali É, tá por aí, Fank Perto de você O Drizzy vai matar o outro Um acabou de cair de paraquedas lá em cima, Drizzy Ah, ele deve estar levantando o cara que eu deitei Levantou, levantou Beleza É, o que eu deitei não morreu não Deitei de novo Mais um Heavy pra nós Ali o outro, tá pingado Aqui é calcão 3-0, alto e claro Até Então toma esse C4 tu também Ali atrás Estão subindo, estão subindo Ué, pulou, pulou, pulou Ele pulou, ele pulou Aqui, aqui, aqui Cima do preto tá sem shield Finalizado O outro tá embaixo da gente Aqui dentro, com o Pedro A gente entra aqui Mas dá um banheiro, quer ver? Caguei Caguei Ó, tem coroinha perto da gente Tem um reizinho vindo Vamos nesse reizinho de roxo aí Esse bagulho de placa é muito bom Esse bagulho de placa é muito bom Nossa, é muito maravilhoso, velho Dá pra comprar mais um e viva Dá pra comprar mais um e viva Vou brincar de hoje aqui Ai, caralho Vai dar pra mais um ainda? Dropa o resto aí, fã Aproveita que tem bastante King and Friends Comprei um ataque de precisão Hum, tem cara no Jason Cuidado, cuidado Tá vindo do gás aqui, ó Ó lá, tá correndo lá Matei, finalizei o reizinho Tá na casa, squad inteiro Que Deus tratou merda Tá na casa, tá na casa ali, tá fora da safe Só marcar Passar não, passar não Tem dois chegando aqui, cuidado São quatro caras Hum, tem aqui, ó Do meu lado aqui também Não, não, não Nossa, viraram todos em mim, filhas da puta Um caiu O do meio da rua, caiu, Jason Tomei, tomei Deitei Quebrei uns shields lá Eu tomei da esquerda, eu tomei da esquerda Deitei mais um, deitei mais um ali na esquerda Só falta um Ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó Quebrei o shield dele Foi, foi, caiu fedendo esses aqui Outer vive, outer vive De novo, véi, que que é isso, cara? De novo, véi, que que é isso, véi? Meu Deus, véi Tem um cara dentro da casa aqui ainda Acabou Nossa merda, mano, meu Deus do céu Ai, boa Ó, dois aqui embaixo Cara aqui em cima, cara aqui em cima comigo Tô indo, segura Em cima do banco, em cima do banco Eu tô na safe, Gil, vai estar nessa casa aqui Ele tá ficando, ele tá marcado no meio Tem um maluco aqui sozinho, toma cuidado Dois, 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 Pedro São dois É, são dois Tô vendo aqui Peraí, cadê, cadê? Bulli, tô chorando contigo aí Ah, um, então a casa matou eles, Funk Agora é um só Então vamos ali, vamos ali, vamos ali Não, não, mentira, não vai, o gás, o gás Fechou a porta, fechou a porta Deixa eu fechar o gás, ele vai ter isso aí Deixe, tá sozinho, hein? Sim Ele tá em cima, certeza? Tá em cima Não, tá embaixo Ele pulou Tá estunado, tá estunado Tá aqui, ó, tô vendo ele aqui embaixo Tá te procurando Derrubei, finalizado Tá aqui, terminado Deitei Cabou, cabou Tá no first strike, first strike O colega tá vivo ainda Ele tá no gás Eu acho que ele tá aqui ainda Vem aqui, vem aqui, mano Vem no prédio aqui, pode ir Vem no prédio, pegando no radar Dá um cobre aqui pra trás, pra ir rapidinho Dá uma olhadinha, valeu Peraí Corri Perdi, peguei no radar Será que ele vai em cima? Será que ele vai até em cima? Pra caralho Espacial é lotado Vamos lá, vamos lá ajudar eles Tô pegando, tô pegando no radar Ele tá lá em cima Na parte da esquerda Saindo da porta lá em cima Na esquerda Vamos rápido Deixa eu só confirmar É, tá ali mesmo Saiu da porta, pega a esquerda Ih, alguém tirou você, Funk Você tá na frente, calma Aham Ah, bom, pode ter sido de reverse gate Deixa eu pegar de novo Não ouvi barulho nenhum Eu vi o steampo Ele tá andando aqui Ah, eu vi ele pulando lá em cima Tá na frente da porta Na esquerda Cuidado, secundu, secundu, secundu 31 Ué? Pegou o outro, pegou o outro Cadê você? Ah, ele te finalizou? Relaxa, relaxa A loja tá aqui A loja tá aqui Levanta ele rápido, levanta ele rápido Muito rápido Que eu tô com o loot do Drizze aqui Dá pra chegar aqui Não, a gente tá na save Vamos pegar o prédio, vamos pegar o prédio Bora, 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 bora Esse prédio é nosso, esse prédio é nosso Compro o Drizze Compro o Drizze rápido, rápido, rápido Desculpa, desculpa Eu achei que você tinha dinheiro Eu vou comprar Eu tenho, eu tô guardando o loot só Não, não, não Bora no prédio Eu tenho um AV Drizze, cai aqui Zero, zero no AV Agora é na... Não, eu tô no prédio Pode ter na outra escada Pode ter onde a gente tá subindo, Funk Cuidado Opa, tamo tomando tiro Dali, ó Tem máscara aqui, tu viu o tempo? Tenho Tem dois, hein, Drizze, aqui embaixo Correndo do gás, que nem doido Tá no meu pingue roxo, pingue roxo Nossa Tem um pingue roxo Olha o sniper na árvore ali, ó O sniper na árvore Tem mais um, tem mais um Na dieta do pingue laranja Caiu no risal, o cara que o Pedro deitou Pega essa porra aí Deitei um deles aqui que tava rushando Olha o outro ali de trás, ó Sem shield esse, saiu Tomou mais um, boa Tô vendo o último squad O último que tá ali, ó Deitei Sem shield Pedro, tu vai mesmo? Eu vou ficar no telhado, vou ficar no telhado Relaxa Tá Se alguém botar a cara fora da casa eu vejo Realizei Tem um aqui, tem um aqui dentro Ele também ele, tá vendo? Ele não saiu dali O pingue verde ainda não saiu Dá pra ver, dá pra ver a arma dele, ó Ó, botar a cara Deitei Não, não caiu fedendo Ele tá de outro revive Mais um, mais um É só esse aqui É só esse cara que tá aqui embaixo, gente É nosso squad pra esse cara que tá embaixo de mim Aquele, aquele não fedeu, né? Bom, mas é esse mesmo Larguei stun Acabou Boa, rapaz Caralho, ele não esquiu Cadê? Vamos ver Eita time Caralho, mano 26 mais 29? 55 Agora parece sem placar, que bonito Ué? Tá parecendo físico Ah, então 42 42 em 30, mano Caralho, Deus Mais que match É, mano, boa partida, boa partida Foi, foi Foi, foi Foi, foi Cadê? Ah, do Gris é Explorando pra baixo É 45 kills Caralho 55 kills, vai Brabo